E aí 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 Tem uma novidade aí, ó Muito boa Javi Fernandes Pereta Javi Fernandes Belker Só dando aquela alongada, né No início da live aí, ó Belker Quando o Jean Além daí Chegando novamente, né Que tá lá Um dos primeiros aí da live aí, ó Ó, mudou A entrada do evento mudou, né Ó, já tem a cerejeira aqui, né Ó Tanto de cerejeira aqui Tem umas maiores, né Que é a outra, só Nosso produtinho Ah, viro Like número 21 Cleidson Beleza, Cleidson Vamos ver o que esse evento É, ó Mudou aqui já, né Que tá lá A entrada aí do evento, tá Vou falar aí com o Sábio Olha aí, Casca Que é o bandido Chegando na área, que tá lá Beleza Grande salve para a Casca Coquinha Tudo organizado Aí, ó Olha o cachorro Será que corrigiram algum bug Nessa utilização? Até agora, não sei Trelho, né Pelo menos colar a pasta Funciona ainda, né Já colei Também pode lutar na arena Tá, normal Só enfeitar um pouquinho mais O mapa aí, né Ó, vamos ver Agora tá mais moderno, né O local, ó Plantamos arroz, né Ó Beleza Ó o cachorro aí, ó Bolinho Ó o bolinho, né Cadê lá Boa noite, Dark Boa noite, né Colequinhas Ó os peixes Mas tudo Que você vê em breve Não estará mais aqui Vixi Tá vendo Um ninho, né Um espírito aí Maligno Tá destruindo o jardim Cadê o ninho? Ó o gato aqui, ó Peraí, peraí Ó o gato aqui, ó Ó o cachorro Gato em cima do pote Lá, galera Só de olho dos peixes lá Vai, moscana Estou pedindo aos espíritos Para ajudar a banir unir Mas preciso acalmá-los Vixi, Maria Leve doce Tá, nossa Doces, né Tá bom Para a abadia Galera, ó lá Tem um novo mapa aí também, tá Deixa eu ver se vai aparecer aqui Vai até a abadia do sol Normal até agora, né Vamos explorar o mapa aqui Ó essa Tá, vixi, mano Dá pra passar, ó Nossa Não dá pra descer, galera Tem que ter que ser pela escada Caraca, mano Olha lá Beleza Bem da hora aí Todo cercado, né Ó, pelo menos a estrutura aí Do mapa Tá da hora, né Galera, ó Tá da hora não Só que não tem interação, né Já tem alguma interação Aqui, né Galera, ó lá Aqui mesmo não tem mais nada Aqui eu acho que é a luta, ó Mas não dá pra fazer nada ainda Sou o gongo Beleza O arroz Cadê a casinha do cachorro Ó Bolso fazendeiro antes Tá pensando Vai mexer e bagunçar tudo, né Galera Ó, achei 10 carvões aqui, Galera Não vou mexer nisso aqui, não Bolso fazendeiro antes Beleza Tem 10 carvãozinhos ali, ó Vambora Esse abadia do sol Não é perigoso Aqui de dia Você pode até Contemplar a natureza Mas se esperar até a lua Desse tapete Então vamos lá Galera Ó, aqui dá pra usar ração Beleza Dá pra usar ração Vamos lá Ó, Walter Felipe Andrade Também na área Cdpvd, tá Galera que tá chegando Se tiver dúvidas aí Deixe no chat, tá Gostaria de deixar aquele likezão Da hora Mate zumbi Se colete King Kahn Olha aí, ó Pera aí, deixa eu pegar uma Arma branca aqui, ó Ver se eles vão dropar Alguma coisa também, ó Eu trouxe as armas aqui De fogo Só por... Ó, tem tempo também, né Deve ser o tempo do evento Ó, 11 dias, tá Tem uns dias a mais Do evento aí, né Galera Deixa eu colocar a habilidade Aqui pra espreita Certo? Que tá chegando aí E considero deixar aquele likezão Da hora, tá Pra fortalecer, galera Ó, arroz tá dropando normal aqui Já a dúvida aí de geral, né Como é que vai fazer pra dropar Pra farmar arroz A primeira vez que veio esse evento aqui, ó Dava pra farmar arroz, né Não dá pra pegar aqui na maciota, ó Nos mapas, né E farmava matinho e dropava arroz aí, ó Certo? Vou pra lá então Aqui é pro próximo Olha o Felipe É... Vai dar duas cerejeiras no evento, Dark É a sensação do momento É, deixa eu dar uma dedinha aqui Pera aí, falando nisso, ó As recompensas Tarefa Colégio de skin cancer Opa Pera aí que vai ser aqui Vamos ver se mudou alguma coisa ali, ó Tá Aí, beleza Ó, tá vendo aqui, ó Canção Não, ainda com traga De volta a harmonia Ainda não apareceu nada aqui, né Já apareceu recompensa pra alguém aí, mano Fora essas, né, galera Vamos lá A gente tá bem do início aí mesmo Vamos matar todo mundo Ó, diferente isso aqui, ó Beleza É quincãs, né Eu não conheço isso não, galera Alguém conhece essa Esse item aí Essa fruta, não sei Beleza, vamos explorar tudo Porque tem os bolsos aqui também, ó Tá vendo lá Olha aí, ó Já saiu Olha o Ardance, beleza Ardance Salve É, esses itens do evento Posso pôr no altar, né Eu vou precisar É, você vai precisar dele pra isso, né, galera Olha o Felipe É nóis Ó lá Todo mundo aqui, ó Certo Bora, deixa Quem tiver dúvidas aí Deixa no chat, hein, galera Vamos fazer aí Deixa eu pegar aqui por Pela parte de baixo Tem só mais um ali, ó E ó o bolinho, garoto O bolinho já tá frenético, né, galera Pra morder do zumbi Deixa eu aumentar um pouco o som aqui Aí, garoto Ele deixa eu arrumar um pouco essa câmera aqui Tá, galera Colorar tudo aqui, galera E a gente volta lá, né Já pra aproveitar E vai que esse mapa reseta Né E... Opa Deixa eu limpar logo tudo isso aqui, ó Vai que esse mapa reseta A gente consegue tá fazendo ele duas vezes Essa é a intenção, né, velho Beleza Vamos lá Mais um ali Pelo menos eles reformularam aí Vou pegar isso daqui Que placa E eu tô com um monte lá na base Fechou por hora, né, ó É o... É o... É o zumbi Jinturiki, né, galera É o Jinturiki Perfeito Tá lotado, hein Pelo menos eles mexeram no... Eles reciclaram aí o evento Mas colocou aí, é... Mais decoração no mapa, né Ó, conseguimos passar por aqui Tem mais um pouco ali, ó Certo Ó o... Qual o nome disso aqui, ó Os brotinhos Vamos lá É a... Não é Planta Viva? Qual que é o nome? Esqueci, velho Agora vamos pro próximo Beleza Galera, gostaria de deixar o likezão aí Quem tá chegando na likezera, tá Quarta-feira aí Quem ainda não atualizou o game Peraí que como é que faz pra gente subir? Tem uma caixa ali do outro lado Vocês viram, ó Vou pegar isso daqui tudo Lotado A gente vai fazer as provações daqui a pouco, né Ó, tem mais um aqui, galera Vou pegar, tá Deixa eu ver Quem canta, tá Vou tentar passar lá para o outro lado, né Provavelmente a gente precisa de uma escada Ô, dá pra passar por aqui agora, ó Tá aberto, mano Antes era fechada essa parte aqui, né, galera Tinha que subir umas escadas e tudo mais, ó Não tem o... Pelo menos ainda não tem, né Pode ser que mude o evento aí, né Umas escadas aí Pra gente poder estar subindo lá no teto Pronto Já fizemos a limpeza de tudo aqui, ó Vambora Já era Ficou um feijãozinho aqui maroto Olha o Wallace Beleza o Wallace E ficava o carinho aqui também, né, galera Veio bem fono Não tem mais nada Vambora Vamos lá ver agora Vamos lá ver os gatinhos, né, galera Olha o sábio Já pensou? Já pegou os sementes? Né, já? Ajude o fazendeiro Já ajudei? De novo Cadê o fazendeiro? Ah, o fazendeiro tá lá embaixo Né, galera Esse daí é o ancião É o sábio, né É os dois E aí, mano Se você soubesse o quanto os meus joelhos Você acha Os meus braços Já veio reclamação Não perguntei nada Ajude o fazendeiro Tá bom Não consigo mais trabalhar no campo É a sua vez Mas já tá abandonando assim? Aham Vai que tá dando Sempre Ah Finalmente vou tirar uma folga Olha só Aham Vai que tá dando Beleza Olha lá Tá Pegou a semente aí Serviço difícil seu, viu? Nossa Cultive talos de arroz Vamos colocar Uma certa quantidade Peraí Dez pra cá, galera Ah, pega Nossa Sim ou tá, galera Fiquei com medo disso aqui Agora vocês viram isso, velho A velocidade Será que era pra ser Ah, não Era Ah Ah, galera Era por conta da missão Ali, entendeu? Nossa, mano O jogo até travou Com a velocidade Mano Né Rapaz Cara Eu pensei que era assim Eu falei Mano, tá bugado Isso aí Beleza Vamos lá Então Conseguiu o cutibar Agora você pode jogá-lo Na panela elétrica De arroz Olha só Falei que modernizou Aqui, ó E o Pegar isso aqui Né? Panela elétrica De arroz Só isso mesmo, né? É O certo é trazer Pra seteira Daquelas tábuas Né, galera Que pega Ela lá Você tá aberto Vou gastar carvão, não Vou colocar aqui Um carvãozinho só Tá? E olha aí, ó Casando Nossa Rapaz Poderia ser sempre assim Gostei dessa ideia Né, galera Pô Continua É Olha lá Coloca ali Fup 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 Caramba, né? Sempre que não deixe a gente usar Ajude o fazendeiro, né? Você tá indo muito bem Venha pegar a semente Todos os dias Para plantar, né? Tá bom Coloque a comida Na bancada De ritual É agora Agora é a hora Hã? Agora é a hora, galera Peraí Não é agora a hora, não? Não Não é agora a hora, não Cadê o ritual? Vamos embora Caçar o ritual aí Cadê? I am Neon Peraí, deixa eu ver aqui Desbloqueio Colheita Ai, a colheita aqui Isso aqui é pra O que é isso aqui, Dario? Que é desbloqueio Futuro, tá? Ai, o que isso significa? Que vai desbloquear Mais pra frente Né, galera? Caramba Desgostaram Eu não gostei disso aqui, não Por que não? Agora vai desbloquear Mais pra frente Dario, que eu terminei tudo O que significa Desbloqueio futuro Né? Aqui, tá vendo o tempo? Beleza? Que vai ter Vai ter Vai ter Olha os caramelos Cadê os caramelos? Né, galera? Loja Hum Ah, já vi aqui Você quer calar Maçãs caramelizadas? Você quer? Comple Não, você quer maçã Calamelizada? Comple É arma nova, galera E esse dano aqui, ó Hã? Dano contra armaduras Com século de idade Olha aí, ó E essa outra aqui Também tem Certo Olha lá Olha aí A caixa Ela é legal Tá? Mas é Não quero não E outra Essa caixa Agora Ela é comprada Aqui E vai pras mensagens Né? E se ela for pra qualquer caixa Que vai pras mensagens Não dá mais pra fazer Nenhum bug, né, galera? Ó Tem pacotes aqui também Pacote da Mulan Ô, Mulan E esse aqui, velho Ouro dos guerreiros Nossa Mas o que que faz esse ouro dos guerreiros? O que que, né? Pra lutar na arena Nossa Precisa disso aqui pra lutar na arena? Caramba Ah, você quer mesmo? Né? Você quer? Olha lá Não, quero não Ah, eu não ia, né? Quer mesmo? Só porque antes Tá, né, galera? Olha lá Não compra Tem como farmar arroz na área de farm Ou somente na abadia? Aparentemente só na abadia, né, galera? Vamos jogar aqui, então A certa quantidade Receba a sua recompensa do sábio Vamos ver agora o sábio Tá, galera? Ah A reputação do sábio A gente tem aqui Disco definiu Canção do Sol e da Lua Tá, galera? Pegamos aqui já Ah, arma nova, ó Olha a arma nova aqui, ó Eu não sei falar isso aqui, não Entendeu? Essa arma nova aqui Agora é a hora de encarar Espera Mas não Por que você? Fala com o sábio Porque eles estão indo embora Vamos tomar um chá? Oxe Vem aqui, rapaz Tomar chá o quê? Ó Eita Da hora, hein? Essa aqui é mais da hora que a outra, ó Tente-se Vou descer devido um chá Ah Troque para a noite Dar que usa rações no evento, né? Também, né? Tem como farmar ali, Lucas? Beleza, Lucas? Lucas Silva Arroz no evento por agora, né? Aproveita que está dando para farmar o evento Cinco pesos com Efeito custa três rações, né? A tábua do aceitamento É melhor que carvão, né, cara? Não, melhor não, né? Mas você vai utilizar ela para não gastar, né? O carvão Melhor que gastar carvão, entendeu? Melhor que gastar carvão Beleza? Você está prestes a trocar a abadia do sol Pela abadia da lua A noite cairá E os inimigos ficarão mais fortes Se tiver algum progresso neste local Ele será perdido, tá? Ter algum progresso aqui? Cara, acho que não, né? Fez tudo o que tinha para fazer por aqui por enquanto, né? Cara, vou na massa de serra, sim, tá? Vamos lá Será que ele é forte? Eu sabia muitas histórias Mas minha memória... Ah, tá Estava contando histórias A parabadinha agora Da lua Eita nois E aqui? Bloqueou, não? Ah, agora dá para falar com a Mulan Ele está pronto para lutar? Não, agora não Não, não, não Estava brincando Agora não Lembre-se Não dá para sair da arena Toque... Ah, entendi É louco, não é agora que eu quero ir, não Toque o gongo Espera aí Mas eu vou enfrentar esses caras tudo aqui, galera Deixa eu colocar um... Essa arma nova aqui, ó Vem cá Vem Boninho Não, não é meu cachorro, não Boninho está aqui, ó É agora Ah, é você? Então venha Pá Ah, garoto Não corre não Por que você está correndo? Corre não Facilão É você agora? Toma Garoto, é mesmo? Vai lá se esconder, ô Pepechorão Vem aqui agora É mesmo? Olha aí, ó Toma Ah, garoto Game over Pode vir, pode vir Ah, 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 ah Ah, 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 ah É mesmo? Errou Errou, é Errou Toma aí, ó Quem errou, galera Grave no soco Na próxima Vamos ir para a pera melhor É bom Tá? Mulan Agora é Mulan Eita, nós A Mulan Toma Mulan no bucho Vai, Boninho Boninho, Boninho Me ajuda aí, Boninho Que desça, Boninho Vai, Boninho Que a Mulan Que está brava, rapaz Olha Eita, boys Eita Shazam Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Xena agora Socorro, senhor Corre não, vem Olha lá Tem um grito da Xena Não, tá, tá Cadê o som? Ih, caramba Ah, não acredito que está sem som Ah, mano Para Estava sem som até agora Não acredito Vai, olha lá Olha lá, olha lá Eu estava fazendo a dublagem Ela enche a vida Quando ela faz esse Essa cambalhota aí De Ah, pera Não vai fazer cambalhota não Toma Derrotei todo mundo Carambolas Na próxima É melhor mesmo Tá Você vai perder o arroz Troca para nós ver, né Melhor que gastar carvão A tábua do aceitamento Ali É Essa arma aí Parece facão Só que modificado, né Era melhor Ela dar uma modificação De carbo De lâmina, né Olha lá Então derrotou todo mundo Arma quase quebrou Todo mundo derrotado Fale com a Mulan E Mulan Você luta com a habilidade Recebe suas recompensas Do nosso boneco Cadê? Tá aqui, ó Ah Olha para onde veio a caramba Olha aí Onde veio a caixa, galera Caramba Caramba, o que que eu falei Eles são espertos, tá Porque Essa caixa aqui Tinha bug Para você escolher As recompensas Mas vai ser As recompensas Que veio o bom É que o caramelo É a sensação do momento Né, velho Para você poder Estar evoluindo Eles tiraram Olha lá Tudo, qualquer coisa Eles colocam ali É Não, o arroz permanece aqui Olha lá Está crescendo Beleza Deixa eu ver se dá Para conversar com ele Não E também não Será que a gente pode Guardar alguma coisa ali Não, continua a mesma coisa Perde não Tá Receber recompensas Tá, vamos pegar Essa primeira caixa Né, galera Ó, ganhamos isso daqui Tá, e veio 40 aqui Ó, sementes Que é garantida a semente Está vendo, ó A pergunta que estavam fazendo Aí, né, galera Então, no caso Essa daqui é 100% Garantida 40 Então, tá vendo, ó O restante aí Você ganha um item aleatório E tem chance De pegar esse outro item Aí, tá Ó, veio aqui para cá Essa mensagem Entendeu, tá Você deve ter dado Autosave também Provavelmente Quando a gente fez isso E uma coisa que eu quero É, Mulan É O desafio de Mulan Entregue ouro dos guerreiros Para lutar na arena Entendeu, aí Precisa esse item aqui Pra poder estar trocando com ela Agora vamos ver Como é que a gente faz, tá É, vamos primeiro aqui Para o outro evento Tá legal até agora Né, a gente não parou De fazer missão, né Até agora Lance Pog Ah, agora mudou Agora mudou mesmo Essa arma aqui, galera Eu vou estar guardando ela Né, ó Deixa eu só colocar aqui de volta O cachorro precisa de um petisco, né Ó Ah, mano Era pra gente ter usado aqui, galera Ah, ele tira esse de 5 Ah, não tem tanta diferença não Vamos ver qual que é a diferença Dessa arma Pode aprender a subir nos telhados, tá Vamos ver a diferença Dessa arma Vamos chamar ele aqui, ó Pacão 35 10 de dano, tá, galera Olha aí, ó Beleza Olha aí Perfeito, tá Então a gente tem aí Ó, caramba Saiu ali agora, ó Cadê, cadê, cadê Zumbi de terracota Beleza E tira pouco dano Ó, esse aqui ele tá tirando pouco dano, tá Mas dá pra matar também Nessa arma, tá, galera Mas pode ver Eu tenho um monte daquele Daquela outra arma lá na base Que a gente não usa Né Eles trouxeram Essa E eu trouxe esse arma aqui perfurante Só que não tem nada a ver, né, galera Dano Costumo usar arma com dano de Né Não tem nem como Colocar aqui agora mais o feijãozinho Quer dizer Eu devia ter comido o feijão, né Vou abrir isso aqui, ó Aê Achou caramelo Pelo menos vem caramelo grátis, hein É O bom que a caixa infinita Dá uma chance de pegar o dog Categoria 3 do Rottweiler Né Vamos já ver essa caixa infinita, galera Beleza Pera aí Vamos lá Será que você acha que esse ano novo Acabou a saturação dos eventos Né Como assim Usei D.D. Vou usar de noite também, né É a sensação do momento, tá Ó Ó Vem um monte de zumbi aqui Complicado Beleza Vou quebrar essa Essa arma aqui Eu não vou quebrar ela não Vai quebrar Vou usar ela aqui Até ela ficar É Meio gasta E eu reparo lá na área VIP, tá Vou colocar aqui Agora aqui Será Opa, tá indo de base também Vamos ver o que eles estão dropando aí Tá O zumbi, tá Pode deixar nada do chão Bora, né Cásquinha Deixar o likezão aí Pra fortalecer Quem tá fazendo o evento junto aí, ó Vou farmar todo o local Vou descobrir bug aí Agora mesmo, né Gabriel É isso aí, garoto Vou colocar agora pra cá Vamos, bora Peraí que ele desligou isso aqui, ó Será que a feira volta? Voltar, ela volta Né Agora a gente só não sabe quando, né Beleza Vamos subir também, ó Pode ver que foi exatamente isso Quando você vier a primeira vez no evento aqui Limpa todo o local Porque resetou Não resetou, galera Os baús tudo, ó Se eu tivesse deixado Alguma coisa pra trás, ó Eu teria perdido, tá Beleza Eu poderia voltar na base lá também E pegar outra arma, né Aquela arma lá A que tem o... Mas a gente já tá quase eliminando aqui os zumbis Não vai ser necessário não, né Beleza Faz a eliminação aqui rapidinho A gente faz isso A gente tem 11 Vamos ver 12 É isso mesmo, tá Pegou tudo que tá no chão, né Galera Alguém pode falar Você tem como conseguir as duas últimas habilidades Toda alinquente fácil, né Mano Tem como você ir eliminando aí As habilidades, né De uma forma mais fácil aí O que você faz, né Galera Tem até vídeo no canal aí Comenta zero A numeração zero O Vult ele manda um link pra você Pra ficar mais fácil Beleza Vai aparecer três habilidades Pra você escolher Né Quando você evolui aí O personagem Não fica escolhendo, né Mano Tipo, ah Vou pegar e evoluir Essa level 1 Essa aqui vou passar pro level 2 Essa outra pro level 3 Não Foca somente em uma, né Galera Passar logo uma pro level 2 Level 2, level 3 Foca só em ela pra ir já eliminando logo Pra ela sair daquelas escolhas, né Beleza Aí assim Fica mais fácil Ó Vou falar pra você Se você for vir aqui na arma mesmo Sem estar pedindo o evento Dá pra fazer, tá Na arma branca Porém gasta mais Vocês viram aí, né Vai gastar um pouco mais De recursos Arma quebrou Deixa eu ver se eles tiram bastante dano Tá Dano eles estão tirando pouco também, tá O evento tá bem tranquilo Beleza Diferenças Tivemos novidades aí, tá Escudo, né Armadura dos zumbis aí Tudo mais Vim pra cá agora Então vamos lá 18 Certo A galera que tá chegando aí Seja bem-vindo, tá Sem dúvidas aí Deixa no chat Se vocês querem deixar Aquele likezão da hora Tá Pra fortalecer Agora vamos subir Beleza Temos a primeira escada Aqui O fogo de artifício E uma escada ali, né Pra gente poder tá subindo Vamos ver, vamos ver Uma escada ali, galera Vou subir por aqui mesmo Eles mudaram Bastante aí o local Sendo que vai precisar de uma tocha Acredito eu, viu Eu ainda pensei em trazer Ou não Acho que não Acho que não Vai precisar não Eita, pega Oxi Fica ali que não, cara Ainda mais do jeito que eu tô aqui Beleza Ó, tem uma mochilinha aqui Dá pra pegar Ah, dá pra pegar É que não apareceu o ícone, né Olha aí Carvalho, hein Carvalinho Vou pegar Deixa eu deixar pra trás Essas garrapas aqui, ó Mano, arroz não é o problema não, viu Cara, arroz Arroz não vai ser o problema, né Vai ser a solução aí, ó Deixa eu sair correndo Beleza Pronto Mate Nian É agora Agora é a hora Ele não tá aqui não, né Eu vou ter que sair, né Eu tô Pô Tô bem, né Pronto Deixa eu ter que matar Nian Errou, galera Como é que eu vou matar ele assim, doideira Não, 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 não Será que dá pra eu voltar na base, galera Vê se eu consigo voltar na base, tá Vou pegar aquela Aquela outra arma dele, ó Deixa eu colocar esse aqui Matininha Tá doido, mano Matar aqui, rapaz Eu tô da boa paz aqui Deixa eu tirar essas coisas aqui Pegar o outro Deixa eu ver, né Se matar ele Casquinha, ó Casquinha matadora Beleza Agora deixa eu colocar aqui, ó Quero ver o dano que ela vai causar, tá Tá travada aqui Quero ver o dano que ele vai causar agora Será que ele tem uma vida diferente? Tem uma vida diferente, né Olha que da hora Corri aqui, velho Vai pra cá Aqui, ó Cadê, ó Aê, garoto Nada vai ficar bravo não, tia Será que não pode correr Sair daqui? A gente tem que catar um bug Ah, depois a gente cata o bug Com mais calma, né Vou colocar aqui, ó Porque vai precisar, né Beleza Brow Vem cá Casquinha, boidinha, matou Tadinho do menino Pronto, já acabou o problema Olha isso Olha isso, galera Não, não, não Vou até deixar essa cena aqui Peraí, pra tirar um print Pro vídeo lá depois Olha aí, ó Matamos o Nian Sai daí, boninho Sai, 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 sai Tá tirando Ó lá, matamos o Nian Olha, galera, ó Beleza Caraca, galera Ó Laboratório com armas De fogo Dá sim, né O Lucas Vinícius Beleza, Vinícius Nossa Olha o tanto, mano De carteira, né No evento Almeida Desculpa, não Aguentei É Retirar Meirei Né Criu Né Vambora, então Vamos ver o que tem aqui De bom Pelo menos a premiação É interessante, né Beleza Mas eu queria ter Utilizado essa arma aqui Ela é boa Finalmente deu uma Uma serventia pra ela Fale com o sábio É boa, gostei Meu brother Você restaurou Nossa harmonia Mas apenas por um tempo Né Atinge o nível 45 Da reputação Do sábio Né Tá Então tá aqui Nível 1 A reputação do sábio Beleza Olha aí Ganha pontos do passe Carteira roxa Beleza Até agora A premiação Nada a ver Tá Aqui veio a mochila Grátis Beleza 10 polímeros Bom Categoria Husk Level 3 Pra quem quer Husk Grátis Até agora Tudo Bom Olha aí Galera Grátis Ainda Por cima Mano Beleza Olha aí Aproveita Olha aí Galera Pronto De cerejeira Que filho Tá ficando maluca Não tem nada Pra vender Até agora Só na loja Aquilo lá Mesmo Olha aí Cerejeira Que cria Muito Tenho certeza Que tem um monte De gente Criando isso Aqui Agora Agora veio Grátis Aproveita A moto Aqui no 40 Tá Grátis Também Tá Controlador De voo Grátis Só que é aquela Grátis Naquela Como que a gente Vai subir de nível Aqui Tem que estar vendo Projeto do drone Esse aqui é bom A skin Vem lá pro final E a caixa Do infinito Tá É Pacote Lunaro Olha Olha o gato Aí Olha o gato Aqui Beleza Olha lá Vai vir o gato De categoria Você pode pegar o gato De categoria 1 Categoria Ah não Tá Pera aí Não Eu já comecei errado É o gato 1 Gato 2 Tá vendo Aqui Rottweiler Categoria É a caixa Do infinito Ah Não vai reclamar Não Vai reclamar Ainda mais Na caixa Do infinito Mas a caixa Do infinito É bem legal O pacote Lunar Beleza Agora como é que ele faz Para a gente poder Estar evoluindo Isso daqui Pô Mas está muito fácil Isso daqui Porque Não sei Vamos ver Quantos pontos Quanto pontos Está dropando Cada um desse aqui 30 Esse aqui Está dropando Quanto? Não tem ali Na pontuação De cada um 30 Esse aqui Está dropando 15 Tá Então O arroz Dropa mais Que esse King Can Aqui E esse aqui Ele dropa Provavelmente Uns 50 Ou 100 100 Tá 100 Isso mesmo Beleza Então esse aqui Ele dropa Bastante A gente vem aqui E recebe A recompensa Olha Pegar tudo Beleza E o 2 Nossa 45 Para poder Atingir O nível 45 De reputação Do Derrote Alimento Nossa Cera